bom pessoal neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você vai ganhar dinheiro baixando o arquivo então o título deste vídeo é seja pago para baixar o arquivo PDF agora você pode ficar assustando mas como vou conseguir baixar aqui você eu não tenho mas é isso que eu vou mostrar para você prestar atenção primeira coisa que você vai precisar fazer você vai entrar no google tá e você vai pesquisar o f y f e f e e e se não é aí tá vou mostrar para você passo passo se você ainda não se quiser se inscrever no canal aproveita deste momento se inscrever porque neste canal você vai ter conteúdo diariamente sobre como ganhar dinheiro na internet tá então vamos dar primeiro link assim já vou disponibilizar na descrição do vídeo tá vou mostrar para você passo passo como funciona o que você vai fazer o que você vai precisar fazer e ao clicar nesse link de peguei da com vou traduzir em português para você ter uma noção do que eu estou falando tá e vamos lá então você vai vender suas músicas e ebooks a todo todo mundo agora a questão é como eu vou vender ebooks se eu não tenho quando eu tô falando de ebooks pessoal são livros no pdf tá se você ainda não sabe tá é isso sem custos fixos você ficar com 80 porcento dos lucros e pagamento diários equipe de suporte profissional como funciona agora vou mostrar para você você onde você vai pegar esses arquivos para você baixar nesse site prestar atenção vamos lá então e se você descer um pouco pode ver como funciona é tudo mais mas como neste vídeo eu não vou ficar mostrando tudo certinho assim li tudo mas vou mostrar para você como você vai fazer onde você vai pegar esses aqui vamos vamos usar rapidez primeira coisa que você vai precisar fazer é criar uma conta você clicar aqui e ele já vai dar a opção para você criar uma conta tá e para você criar uma conta ele perguntar alguns dados de você e você colocar todos os dados aqui certinho mas agora vou mostrar para você onde você vai pegar esses arquivos vamos lá então vamos no google já vou disponibilizar todos os links na descrição do vídeo tá ficar tranquilo é fui e ele é e não é esse carro e esse cara aqui tem todos os produtos que você vai precisar para você baixar é esse esse site pessoal são só um site de graça para você para você baixar aqui você está exemplo aqui você pode ver por exemplo é vamos escolher você pode escolher por categoria tá se você você escolher categoria e-book se pl é gratuito esse tá se você escolher esse prestar atenção ó e agora você tem todos os categoristas de pl é de livros agora você escolhe qual tipo de livro que você quer é exemplo marketing e afiliados é beleza blog em negócios clickbank e e-mail marketing finanças todos estão aqui pessoal mas vou deixar em português para mostrar para você o setinho que você vai precisar fazer ao chegar aqui pessoal se você está vendo tem várias mas a gente vai aqui nesse vídeo a gente vai pegar os tipos de rádio tá esse se você clicar aqui por exemplo e tá se você clicar ele vai mostrar para você todos os livros de rádio tá só eles aqui então se você é novo no canal aproveita já tem um vídeo onde eu explica como você baixa o arquivo lá e como funciona mais tá vamos lá e o que é bom também nesse site você nem vai precisar cadastrar você já vai conseguir baixar os arquivos vamos pegar um exemplo a gente quer pegar esse livro você clica nele exemplo de rádio você clica nele é totalmente gratuito tá você clica nele aqui ele mostra quantas páginas tem um monte de informação de você desse um pouco baixo você clica aqui no download você já tem esse livro baixando no seu computador o seu dispositivo tá então é muito simples e sem precisa fazer cadastro mas esse é um dos sites que eu vou mostrar para você 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 vai conseguir pegar esses arquivos de graça para você vender aqui tá mas presta atenção e é muito simples aqui já tem a descrição o título do livro tudo tudo bem organizado agora vamos um terceiro site que eu vou mostrar para você que você vai conseguir pegar arquivos de graça também você você vai no google já vou disponibilizar o link para vocês ficar tranquilo e dp lr da com e tá esse site pessoal é é muito da hora também porque ele tem muita coisa de graça olha mais de dos 12.590 produtos de pele é que você pode revender ficar com 100% de lucros é totalmente de graça mesmo tá é esse site também tem muitos livros olha tem muitos livros vídeos gráficos modelos antigos ódio tudo de graça agora a questão que você pode pensar nossa ele está mostrando muita coisa imagina você pega essas coisas começa a traduzir a português usa seus sua criatividade assim você vai ganhar dinheiro pessoal nada é fácil na vida você precisa se esforçar tá então meu objetivo é trazer as oportunidades para você mostrar para você como você faça e você faça para você ganhar dinheiro tá e vamos dar uma olhada no site exemplo vamos ver os produtos se você clicar aqui ele mostra para você todos os produtos aqui ebooks gratuito software gratuito vídeo gratuito vídeo gratuito um monte de coisas gratuitamente tá então agora você vai precisar se cadastrar para cadastrar você clicar aqui cadastro gratuitamente e aqui tem um membro de golf que significa que é uma opção que é uma opção paga mas você vai clicar aqui cadastrar aqui cadastrar aqui cadastrar membro gratuito tá você clica aqui e você já vai ter acesso com todos os produtos de graça nesse site tá prestar atenção e para buscar então quando você chegar aqui você vai clicar no botão prestes gratuitos se seuuert em inglês de vai ter esse nome ele tá Fui free member tá e quando você chegar aqui você clicar no free members aqui você vai ter acesso com 200 produtos e muita muito produto bom mesmo e se você quer um plano paga para você ter acesso ilimitado com todos os produtos você vai precisar pagar no 89 mas não preocupa você não vai precisar no início e durante um tempo rapidez um você já vai conseguir tem dinheiro para pagar você clicar no clique reto register for free tá ao clicar aqui pessoal ele já vai abrir o site para você fazer seu cadastro tá quando você vai vai ser um membro você vai começar a ganhar dinheiro e baixar aqui os arquivos para vender para ganhar dinheiro tá e agora não preocupa tem esse site também que é outro você vai fazer a mesma coisa você não vai precisar cadastro só você vai começar a baixar arquivos e aqui você vai fazer um cadastro bem bonitinho pessoal você vai colocar todos os seus dados bem certinho e lá você vai começar vender esses arquivos e cada pessoa que clica nos seus arquivos que baixa aqui e você vai ganhar sete dólares tá então não vou não vou fazer o cadastro assim mostra para você ser tudo tudo nesse site assim mas você vai fazer o cadastro já mostrei os passos para você agora número número três mais importante que eu vou mostrar para você é esse cara vai lá no google e você vai escrever a ver forma e você pode ver como é esse form pessoal é muito da hora muitas pessoas estão diariamente nesse está diariamente nesse form para comprar as coisas tá se você vem aqui por exemplo você vai lá no no form você pode ver quantas pessoas que tem olha a descrição tem nossa 38 mil duzentos nossa muitas coisas assim pessoal você vai fazer seu cadastro nesse form e quando você terminar de cadastrar aqui você vai ter um leque para cada arquivos que você baixar que você tem você subir aqui tá e você vai você vai compartilhar os links aqui tá você vai fazer um cadastro você vai clicar aqui no registro tá e você vai fazer um cadastro bem bonitinho assim com seus dados e você já vai ter acesso para você publicar e suas mensagens fazer comentário assim e você vai ajudar aproveitar para compartilhar seus nex dos livros aqui agora o que eu quero falar para você isso é um bônus tá eu quero que vocês usam suas criatividades não só nossa ele falou para mim fazer isso eu vou falar vou fazer blá 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 e pronto não você vai precisar usar sua criatividade procurar qual qual assunto que é o povo mais procura atualmente e você vai fazer e conforme que as pessoas estão procurando assim você vai ganhar mais pessoas tá então foi esse foi isso que eu gostaria de compartilhar com vocês se você ainda não se inscrever no canal aproveita faça isso agora amanhã vai ter um vídeo novo onde vou dar mais dicas como ganhar de e aí